Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Nossa alma vos procura, enquanto as coisas dormem. Guardai-nos vigilantes, brilhai aos nossos olhos. Qual chama cintilante, dos sonos já despertos. Por graça imerecida, de novo contemplamos a luz irmã da vida. Amém. Ao Pai, ao Filho, glória. Ao Seu amor também. Amém. Deus trino e uno luz e vida eterna. Amém. Criador do Universo, do Pai luz e esplendor, revelai-nos vossa face e livrai-nos do pavor. Pelo Espírito repleto, templos vivos do Senhor. Amém. Pai, ao Teu amor, não se rendam nossas almas auxardes do tentador. para que durante a vida nas ações de cada dia pratiquemos Vossa lei com amor e alegria glória a Cristo rei clemente e a Deus Pai eterno bem com o Espírito paráclito pelos séculos, amém Oh meu Deus, escutai minha prece ao clamor do inimigo estremeço Oh meu Deus, escutai minha prece não fujais desta minha oração dignai-vos me ouvir, responde em mim angústia me faz delirar ao clamor do inimigo estremeço e ao grito dos ímpios eu tremo sobre mim muitos males derramam contra mim furiosos investem meu coração dentro em mim se angustia e os terrores da morte me abatem o temor e o tremor me penetram o pavor me envolve e deprime é por isso que eu digo na angústia quem me dera ter asas de pomba e voar para achar um descanso fugiria então para longe e me iria esconder no deserto demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos Amém Amém Oh meu Deus Escutai minha prece Ao clamor do inimigo estremeço O Senhor haverá de libertar-nos Da mão do inimigo traiçoeiro Acharia depressa um refúgio Contra o vento, a procela e o tufão Ó Senhor, confunde as más línguas Dispersai-as porque na cidade Só se vê violência e discórdia Dia e noite circundam seus muros Dentro dela maldades e crimes A injustiça e a opressão moram nela Violência, imposturas e fraudes Já não deixam suas ruas e praças Se o inimigo viesse insultar-me Poderia aceitar certamente Se contra mim investisse o inimigo Poderia talvez esconder-me Mas és tu companheiro e amigo Do meu íntimo e meu familiar Com quem tive agradável convívio Com o povo indo à casa de Deus Deus Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O Senhor haverá de libertar-nos Da mão do inimigo traiçoeiro Amém Lança sobre o Senhor teus cuidados Porque Ele há de ser teu sustento Eu, porém, clamo a Deus em meu pranto E o Senhor me haverá de salvar Desde a tarde amanhã ao meio-dia Faço ouvir meu lamento e gemido O Senhor há de ouvir minha voz Libertando a minha alma na paz Derrotando os meus agressores Porque muitos estão contra mim Deus me ouve e haverá de humilhá-los Porque é Rei e Senhor desde sempre Para os ímpios não há conversão Pois não temem a Deus o Senhor Pois não temem a Deus o Senhor Erguem a mão contra os próprios amigos Violando os seus compromissos Sua boca está cheia de um são Mas o seu coração Mas o seu coração traz a guerra Suas palavras mais brandas que o olho Na verdade, porém, são punhais Lança sobre o Senhor teus cuidados Porque Ele há de ser teu sustento E jamais Ele irá permitir Que o justo para sempre vacile Vós, porém, ó Senhor, os lançais No abismo e na cova da morte Assassinos e homens de fraude Não verão a metade da vida Quanto a mim, ó Senhor, ao contrário Ponho em vós toda a minha esperança Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Lança sobre o Senhor teus cuidados Porque Ele há de ser teu sustento Ó meu Filho, fica atento ao meu saber Presta ouvidos à minha inteligência Da segunda carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, de fato, sabemos que, se a tenda em que moramos deste mundo for destruída Deus nos dá uma outra moradia no céu Que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna Aliás, é por isso que nós gememos Suspirando por ser revestidos com a nossa habitação celeste Revestidos, digo-se, naturalmente Fomos encontrados ainda vestidos e não despidos Sim, nós que moramos na tenda do corpo Estamos oprimidos e gememos Porque, na verdade, não queremos ser despojados Mas queremos ser revestidos De modo que o que é mortal em nós Seja absorvido pela vida E aquele que nos fez para esse fim é Deus Que nos deu o Espírito com um penhor Estamos sempre cheios de confiança E bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo Somos peregrinos longe do Senhor Pois caminhamos na fé e não na visão clara Mas estamos cheios de confiança E preferimos deixar a moradia do nosso corpo Para ir morar junto do Senhor Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele Quer estejamos no corpo Quer já tenhamos deixado essa morada Aliás, todos nós temos de comparecer às claras Perante o Tribunal de Cristo Para cada um receber a devida recompensa Prêmio ou castigo Do que tiver feito ao longo de sua vida corporal Tendo, então, o temor do Senhor Procuramos convencer as pessoas E levamos uma vida transparente diante de Deus Espero que, também, vós os conheçais perfeitamente Não estamos de novo a recomendar-nos Mas somente vos damos Uma ocasião de vos gloriardes a nosso respeito Para, sim, terdes o que responder Aqueles que dão valor Só ao que aparece e não ao que está no coração De fato, se estivemos fora de nós Foi para Deus E se procedemos com bom senso É para vós O amor de Cristo nos pressiona Pois julgamos que um só morreu por todos E que logo todos morreram De fato, Cristo morreu por todos Para que os vivos não vivam mais para si mesmos Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou Assim, doravante, não conhecemos ninguém Conforme a natureza humana E, se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne Agora já não o conhecemos assim Portanto, se alguém está em Cristo É uma criatura nova O mundo velho desapareceu Tudo agora é novo E tudo vem de Deus Que por Cristo nos reconciliou consigo E nos confiou o ministério da reconciliação Com efeito Em Cristo Deus reconciliou o mundo consigo Não imputando aos homens as suas faltas E colocando em nós a palavra da reconciliação Somos, pois, embaixadores de Cristo E é Deus mesmo que exorta através de nós Em nome de Cristo Nós o suplicamos Deixai-vos reconciliar com Deus Aquele que não cometeu nenhum pecado Deus o fez pecado por nós Para que nele nós nos tornemos justiça de Deus Deus nos reconciliou consigo mesmo Por meio de seu Filho Jesus Cristo Por meio de seu Filho Jesus Cristo Foi Ele que também nos confiou O mistério da reconciliação Deus não poupou Deus não poupou o seu próprio Filho Mas o entregou por todos nós Foi Ele que também nos confiou O mistério da reconciliação O mistério da reconciliação Dos livros das confissões de Santo Agostinho Bispo Aquele que em tua secreta misericórdia Revelaste aos humildes E lhes enviaste para que ensinasse a humildade O verdadeiro mediador Esse mediador entre Deus e os homens O homem Cristo Jesus Apareceu entre os pecadores mortais Como justo mortal Mortal com os homens Justo com Deus Sendo a recompensa da justiça A vida e a paz Pela justiça unida a Deus Ele destruiu a morte Dos ímpios justificados Através dessa morte Que desejou igual a deles Quanto nos amaste, Pai bom Que não poupaste teu Filho único Mas por nós ímpios o entregaste Como nos amaste Quando por nós Ele não julgou rapina ser igual a ti Fez-se obediente até a morte da cruz Ele o único livre entre os mortos Com o poder de entregar sua vida E o poder de retomá-la Tudo ele fez por nós Diante de ti Vitorioso e vítima Vitorioso porque vítima Por nós diante de ti Sacerdote e sacrifício Sacerdote porque sacrifício Fazendo de nós servos Filhos para ti Nascendo de ti A nós servindo Com muita razão Minha grande esperança está nele Porque curarás todas as minhas fraquezas Por aquele que se assenta A tua direita E intercede por nós De outro modo desesperaria Pois são muitas e grandes Estas minhas fraquezas São muitas e enormes Porém muito maior é teu remédio Teríamos podido pensar que teu verbo Estava longe de unir-se aos homens E entregarmo-nos ao desespero Se ele não se tivesse feito carne E habitado entre nós Apavorado com meus pecados E com o peso de minha miséria Eu revolvia no espírito E pensava em fugir para o deserto Mas me impediste e me fortaleceste Dizendo-me Para isto Cristo morreu por todos Para que os que vivem Não mais vivam para si Mas para aquele que por eles morreu Agora, Senhor Lanço em ti meus cuidados para viver E considerarei as maravilhas de tua lei Tu conheces minha ignorância e fragilidade Ensina-me, cura-me O teu único Em quem estão escondidos Todos os tesouros da sabedoria e da ciência Me remio por seu sangue Não me caluniem os soberbos Porque reflito no preço dado por mim Como, bebo, distribuo e pobre Desejo saturar-me dele Entre aqueles que dele comem e são saciados Com efeito Louvará um Senhor Aqueles que o procuram O amor de Cristo nos impele Ao pensarmos Ao pensarmos que um só por todos se entregou Para que aqueles que vivem Não vivam mais para si Mas vivam Mas vivam sim para aquele que por eles morreu E ressurgiu dentre os mortos Deus Deus não poupou Deus não poupou o seu próprio filho Deus não poupou Deus não poupou o seu próprio filho Ele não poupou o seu filho Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. 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 Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.